Senhoras, senhores, peço licença para convidá-los para nos acompanhar mais uma vez no programa Mulheres na Real. Hoje eu trago duas convidadas, como foi a proposta inicial do programa. Novamente, assuntos relacionados à situação que a gente vive hoje, eu achei bastante conveniente trazer duas mulheres bem reais que têm a profissão em comum. Eu trago a Marilda Gonçalves da Silva e a Rita Maria Verda. O que elas têm em comum? Ambas são cuidadoras de pessoas idosas, a princípio, ou a camada. A gente vai perguntando conforme a gente vai conversando com elas. Hoje nós não vamos tirar a máscara devido à distância que nós estamos entre nós, certo? E respeitando, e eu peço encarecidamente, antes de começar a entrevistar as minhas convidadas, eu faço um apelo ao comércio local. Peço licença, meninas, eu acho que tenho certeza que vocês vão fazer, assinar embaixo do que eu vou falar. Sim. O pouco que eu estou saindo e entrando no comércio, e a gente vê os comerciantes e todo mundo lutando pelo emprego, e eu concordo. Todos nós concordamos que nós precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro para comprar comida, assim como a gente precisa também se cuidar para não ficar doente. Mas o que eu peço encarecidamente é que o mínimo que exige o protocolo estadual, nacional, municipal, é álcool gel, máscara e termômetro para todos os clientes quando entro. Eu atravessei duas ruas principais outro dia da cidade, nem uma loja, algumas com álcool gel na porta, portas escancaradas, clientes lá dentro com o nariz de fora, e eu fico a louca, a chata, porque eu fico chamando atenção mesmo. Então assim, termômetro, ninguém, duas ou três lojas que apresentam, lojas grandes com uma estrutura muito boa, argumento que não tenho de comprar, mentira. E todo o comércio paga quando exigem um lockdown que tem que fechar tudo. Nós estamos lutando com um vírus, estamos em guerra com um vírus, que não vem ao caso, não é problema nosso agora aqui, nós não temos argumentos para defender nenhuma tese. se é criado, se não é, veio da onde, para onde vai. A realidade é que nós precisamos nos defender. Deste vírus que está muito mais organizado do que nós. O nosso inimigo está, além de invisível, está mais organizado que nós. E o comércio de farroupilha, eu faço um pequeno apelo, porque muitos estão trabalhando legal. Lojas entupidas, farmácias entupidas, pela liberdade de poder trabalhar, tem assim ó, supermercados e farmácias, precisam trabalhar, tem a liberdade de trabalhar, entupido. Não estou generalizando, porque tem empresas que estão seguindo a risca. Supermercados, então, assim ó, que são exemplo, não vou fazer nome aqui, nem do bom e nem do ruim. Mas, infelizmente, assim ó, 95% das ruas principais comerciais de cidade onde eu passei, sexta-feira e hoje, vergonhosamente não tem, termômetro não tem, álcool gel, ou tem para quem quer, não precisa usar, está ali na porta. Se parar um fiscal, está ali na porta. Não controlam clientes que entram com máscara ou não. Eu peço desculpa, meninas, de ter usado, mas vocês, o assunto nosso é realmente esse, né? Então, o apelo é para a cidade de farroupilha. Precisamos prestigiar o comércio local. O comércio local tem que começar a prestigiar os farroupilhenses. Não só no preço, no respeito ao atendimento, a responsabilidade, porque eu não quero sair daqui para qualquer outra cidade, se tem aqui o que eu preciso. É para o meu conforto e para o meu bairrismo que eu sou bairrista. Então, assim, vamos valorizar o comércio local? Sim. Agora, comércio local, vamos começar a valorizar os clientes de farroupilha? Recado dado. Já briguei, eu não tinha brigado com ninguém hoje com isso. Nós não vamos tirar a máscara pelo pequeno distanciamento de hoje, porque são duas convidadas. Voltamos ao assunto agora, que nem iniciou. A Rita e a Marilda. Cuidadora. É um assunto tão delicado. É uma profissão tão polêmica. Quanto tempo, Rita, tu é cuidadora? Na verdade, eu vou fazer 18 anos. 18 anos. É uma vida, né? 18 anos. É uma vida e assim também. É uma coisa que, para mim, se tu não tiver amor nessa profissão, não bota a mão para fazer. E o que que te fez ela chegar nessa profissão? Na verdade, foi... Uma separação minha, que eu estava desempregada. E aí, foi acontecendo? É, eu não consegui emprego. Daí, uma tia minha me indicou para trabalhar como cuidadora. E daí em diante, eu sempre trabalhei. Claro, eu dou um tempo. Quando a gente perde o paciente da gente, porque eu não chamo assim, é meu cliente. É meu paciente. Porque a gente passa anos. Tem uns que a gente passa meses. Tem uns que a gente passa anos juntos. Muitas vezes, a gente não pode dizer que é família da gente, porque não é família da gente, mas é um paciente da gente. E a gente se apega demais. Daí, quando a gente se apega demais, quando a gente perde um, sempre é bom a gente dar um espaço para pegar o outro. Fazer o teu luto. É, porque a gente se aconchega demais com eles. É uma profissão realmente, assim, extremamente emocionalmente delicada, né? É, porque como eles são idosos, tem uns que são idosos sadios, tem uns que são idosos doentes. Eu mesma, os meus, eu considero tudo como vovô meu, sabe? Até pela idade deles, né? Eu respeito como meu vô, minha vó. Eu nunca chamo nenhum pelo nome também, esse brinco. Vô, vó, sabe? Já, porque eu já entro me apegando na família deles. Mas é uma profissão doida. Por isso que eu digo, tem que ser feita com amor. E cheia de amor, né? Tem que ter amor. Tem que ter o amor. Se tu não tiver amor, tu não entra nessa profissão, que tu não consegue. E a Marilda? Quanto tempo faz, Marilda, que tu tá? Dez anos. Dez? Dez anos. Começou por quê, Marilda? Foi acontecendo também, assim, numa casa e tu te encontrou? Foi, eu trabalhava na casa como faxineira. A casa que tu começou a cuidar. Sim. E a cuidadora da casa tava muito pesado pra ela. E eu cheguei na filha da avó e disse, eu acho que eu consigo. Que estavam procurando alguém. Eu acho que eu consigo ajudar a cuidar dela. E foi uma profissão que eu gostei, que eu amo, adoro o que eu faço. Então, até hoje. Se agora, infelizmente, eu tô com a minha mãe acamada, não tô podendo mais cuidar de ninguém. Tá cuidando da mãe? Tô cuidando da minha mãe. Mas sempre gostei e gosto muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Dez anos, Marilda, cuidando da mãe dos outros. Da mãe dos outros. É a mesma coisa que cuidar da tua? Cuidando da minha. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente, né? É diferente. Ali é meu sangue, né? A minha mãe é meu sangue. Não que eu não tivesse amor pelos avós. Mas é diferente. Pelos avós que eu cuidei. Claro, tem o amor. E a minha é meu sangue. Outra coisa, eu tô com a minha 24 horas. E os outros não. E tudo é cansativo. Quando é acamado, trocar. E tu tá numa casa cuidando. Tu vai pra tua casa. Tu vai descansar. E quando é da tua família. Tu sai do ambiente. Tu desestressa. Porque às vezes é estressante. Quando se tem o apoio da família. Do paciente. Do vô ou da avó. Ok. É mais fácil. Quando não se tem o apoio. É tudo com a gente. Com a cuidadora. Então, às vezes, se torna estressante. No momento que tu sai. Tu vai pra tua casa. Já dá uma aliviada na tua cabeça. No teu corpo. Porque é cansativo. Né? É o cansaço psicológico. Emocional. Físico. Aí tu descansa. E eu agora, no meu caso. Com a minha mãe. É 24 horas. Eu não tô mais descansando. Mas, mesmo assim. Eu amo o que eu faço. Cuidando dela. Cuidando dos estranhos. E a experiência em 18 anos e 10 anos. Assim. Eu não sei por quantas pessoas vocês passaram. Mas, acaba assim. Um emprego dura. Anos, né? É. Nesse caso, assim. De anos. A gente diz assim. Suzy. Depende do nosso paciente. Uhum. Né? Depende. Tem uns que a gente vai por acompanhante. Por idade. Que hoje existe a lei do idoso. Uhum. Né? Daí, então. Tem uns que a gente tem que ter acompanhante pela idade. Que não são acamados. Não são nada. Doidos. Né? Tem uns que a gente já pega. Bem dizer. Quase no final da vida. Então, esses não duram muito. Mas, mesmo assim. Tu te apega. Porque, assim. Tem uns que criam escaras. E aquilo lá. Quando a gente cuida. Aquilo lá dói na gente. Parece que a gente tá mexendo em uma ferida da gente. Escaras. Pra quem não sabe. São assim. As pessoas que ficam muito tempo acamadas. Elas acabam. Criando feridas. A pele resseca. O sangue circula de forma muito diferente. E acaba rasgando a pele. Acaba criando feridas. Resumindo. Né? Que são essas escaras que chamam. Sim. E. E no final de uma vida. No final de uma doença. O que menos se espera. É a dor física. Já tem tanta situação. Eu acho. E. E ver o começo. A progressão da doença. A dor física. Dessas pessoas. E não poder tirar. Outra coisa. Que tu falou. Marilda. Uma vez. Uma amiga minha. Que ela tinha o pai. Com Alzheimer. Ela comentou. Ela era. Ela não era cuidadora. Mas ela. Ela trabalhava com. Crianças. Né? E ela me disse. Ela assistiu uma palestra. E ela disse assim. Que. A palestrante disse. Que toda pessoa. Doente. Acamada. Com Alzheimer. Por exemplo. Ela deveria ter. Um cuidador. Para ficar. O tempo inteiro. Com essa pessoa. Né? Aí vai trocar. Em turnos. Como tu falou. Aí essa pessoa sai. Vai para casa. Vai. Vai aleijar. Vai. E os familiares. Claro que isso. Isso é o tópico. Né? A gente não tem condições financeiras. Para isso. Né? Mas assim. Os familiares. Ficariam. Curtindo. O idoso. Né? Estando presente. Ali na família. Ali na casa. Mas assim. Sem o compromisso de. Dar um banho. Dar comida. Trocar fralda. Se preocupar. Se está com febre. Então assim. Essa responsabilidade. Seria do cuidador. Né? Mas isso é muito utópico. Eu acho. Né? Vocês conseguiram. Algum paciente assim. Que a família. Fique 24 horas. E vocês curtindo? Não. Porque assim. Os pacientes. Que eu cuidei. Até hoje. Quando eu comecei a ser cuidadora. Eu fui numa clínica. Que hoje não existe. Mas em Ferupí. Daí era assim. Dentro da clínica. Os parentes tinham um dia para visitar. Uhum. Então. Aquele dia da visita. Era o dia para eles. Eles tinham a hora para chegar lá. A hora para sair. Né? Depois a gente tomava conta. Porque Suzy. Geralmente. Quem pega. Cuidador. É porque não tem tempo. De estar em cima. Do seu. Do familiar. Mas eu já peguei. Famílias. Que o final de semana. Passavam. O final de semana. Semana inteiro. Com o idoso. Somente se eles teriam que viajar. Daí eles deixariam na mão da gente. Cuidadora. Senão. Eles cuidariam. Do sábado e o domingo. Seria deles só. Entre só e entre família. Né? Não existia cuidador. Não existia cuidador. Se acontecesse algum caso. De eles precisar. Aí chamavam. Ligavam para a gente. Ver se a gente não tinha compromisso. Para ir ajudar eles. Atender o nosso paciente. Sabe? Mas assim ó. Geralmente. Quem pega cuidador. Não tem 24 horas. Para ficar junto com a pessoa. Não tem. Até a exaustão emocional e física. Para a família. É muito grande. Precisa ter um. Outra coisa gurias. Vocês acabam se envolvendo também. Com familiares. No sentido assim ó. Vocês vão começar a conviver com pessoas. Né? Que assim. O vovô e a vovó. Estão ali doente. Precisando de ajuda. Né? Mas a família. Vocês acabam também. Acompanhando. Sendo amigas. Né? Desenvolve. Eu acho. Ou. Muitas vezes. O contrário. O contrário. Que já aconteceu comigo. Uhum. Eu tá ali. Me dedicando. Dando todo amor. Todo carinho. Cuidando. E a família. Nada. Correr. Levar em médico. Fazer exames. Chamar médicos. O padre Paulo. Todo. O padre Paulo. 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 Eu recomendei que elas não usassem o nome de ninguém. Por ser pacientes. Elas. O padre Paulo. O padre Paulo. O padre Paulo. O padre Paulo. Era tudo comigo. Tudo. Eu pedia para um filho, filha, esposa, irmão. Me ajudem. Ninguém me ajudava. Era só eu. Eu saia. Eu deixava a pessoa na cama. Café tomado. Medicação. Trocadinho. Tudo. E do jeito que eu deixava. No outro dia de manhã. Quando eu chegava. Ele estava. Então. E era um filho humano. É. Existe aquela família que ajuda. Que pagam ao cuidador. Porque precisam trabalhar. Porque não podem estar junto. Mas tem aqueles que não querem saber. Do pai, da mãe, do tio. Não querem ajudar a cuidar. Existem muitos filhos assim. Infelizmente hoje existe. Gurias. Como é que vocês tratam. Assim. Uma pessoa de idade doente. Que não consegue mais comer direito. Que não consegue mais se virar. Por causa das feridas. Né. Tu vai trocar uma fralda. Tu vai machucar. E aí assim. A impressão que eu tenho. É que eles acabam. Achando que tu tá. Tu tá aí pra ajudar. Mas. Ou vovô e a vovó. Acabam. Não sei. Não passa na cabeça de vocês. Assim. Pelo olhar deles. Parece que às vezes. Tu tá me machucando. E aí o coração de vocês. Aperta mais ainda. Porque tu tá fazendo pra ajudar. Mas Suzy. Aí entra. O que a gente fala. Tu faz por amor. E a gente acaba tendo uma experiência. E sabendo aonde pegar. Como pegar. Como virar. A gente acaba aprendendo isso. Eu tive um. Que o corpo dele. Era todo tomado. De feridas. Aí. Eu olhava. Ele já não falava mais. Mas eu sentia no olhar. Só a maneira como ele me olhava. Eu já sabia. Se era dor. Se não era dor. Tipo uma criança. O choro do nenê. A gente que é mãe. A gente sabe. Quando é manha. Quando é fome. Quando tá xixi. O vovô e a avó também. É a mesma coisa. Só com o olhar. Se a cuidadora se apegar. No vovô e na avó. A gente sabe. Não conhece. A gente sabe. Só pela maneira como eles olham. Só no olhar deles. A gente sabe. Quando eles querem alguma coisa da gente. Agora. Se é. Até vou pedir desculpa. Do que eu vou falar. Mas se for aquela cuidadora. Pelo dinheiro. Não quer saber. É profissional simplesmente. Existe. Toda profissão existe. Toda profissão existe. O bom. O médio. E o ruim. Né. E na profissão de cuidadora também. Tem gente que vai lá. E diz assim. Vou fazer. Porque eu ganho. E acaba. Até criando. Uma polêmica. Um preconceito. Porque a gente vê. Em televisão principalmente. Né. Assim. É verdade. Vídeos. De maus tratos. Né. Então. Quando vocês chegam. Já é uma. Uma profissão suspeita. Né. Cria aquele preconceito. De que assim. Será que é boa. Aham. Será que eu vou contratar uma cuidadora. Para minha mãe. Mas deixar ela sozinha. Mas quem é que me garante. Tá. Então tem assim. Eu tenho que ter. Um. Um cuidado maior. Aí entra aquelas câmeras escondidas. Né. Pra ver. E também a pele da pessoa de idade. Ela é uma pele. Que nem a de bebê. Se tu não souber pegar. Se tu apertar um pouquinho a mais. Tu não vai fazer aquilo de propósito. Mas tu marca. Marca. E muita gente acha que isso é. A gente está machucando. Mas não é sempre por machucar. É pela pele da pessoa. Porque até quando eles ficam no hospital. Muita gente sabe disso. Que se fizer um soro. Já fica tudo roxo. E assim acontece com a gente. Geralmente com os acamados. Porque a gente tem que. Tem horas que a gente tem que fazer um pouco mais de força. Até pra levar no banheiro. Tomar um banho. Porque. Os acamados. A gente não dá banho só na cama de paninho. A gente ergue no colo da gente. E vai pro banheiro. Tomar banho de chuveiro. Bota na cadeira. Sabe. Seja homem. Seja mulher. Eles tem a cadeira de banho. A gente bota eles na cadeira. E vai pro chuveiro tomar banho. Nessas horas pode acontecer da gente machucar eles. Não é uma coisa que a gente faz de propósito. É uma coisa que acontece até pelo. Né. Muitas vezes a gente precisa de dois cuidadores. Pra mexer uma pessoa numa cama. Até pelo peso. Da pessoa. Porque tem pessoas obesas. Aí vem nessas. Dependendo da doença. Você quer mais cuidado. É que tem gente que mesmo tendo acamado. Ela não emagrece. Ela continua obesa. E uma pessoa obesa. Uma pessoa só não consegue mexer na cama. Parece que é o dobro do peso. É o peso morto. É o peso morto. E aí quando acontece isso. O que que acontece? A família vem. Pra cuidadora. O que que tu fez? Tu machucou. Tu judiou. Do meu pai. Da minha mãe. Sempre existe uma desconfiança da família com a cuidadora. Mas claro né. Existem casos e casos. Tá aí. Tem vídeos na internet. É porque os bons pagam pelos ruins. Os bons pagam pelos ruins. E gente quando vocês falaram agora. A Marilda tu falou em família. A família de vocês. Ela conhece o trabalho de vocês? A minha sim. A minha também. Se envolve? Porque assim. Vocês são casadas? Eu não. Não? Eu sou. Tu é casada? Tem filhos? Já vovó? Não tem filhos. Não sou casada mais. Tenho meus filhos. Eles conhecem meu trabalho. Queriam. Teve uma certa vez que eles queriam que eu largasse tudo. Porque eu chegava em casa muito estressada. É isso que eu quero saber. Tudo que eu passava lá dentro daquela casa. Eu não tinha estrutura familiar nenhuma pra mim trabalhar. Eu via ele com dor. E médicos querendo aplicar morfina. E filhos uns dizendo aplica. E outros diziam não aplica. Porque a gente assim. E preferiam ver o avô com dor. Foi o que tu tocou no assunto antes, né? Tá bem. Sem dor já é alguma coisa, né? A dedicação dessa profissão de vocês. Porque vocês acabam não tendo um chefe. Vocês têm assim. Parte do princípio que a família inteira gosta muito do vovô. Ou da vovó doente. Que vocês estão cuidando. Tem três filhos. Os três filhos vão pensar de forma diferente. Né? Sim. Então quando chega um. Eles querem o meu pai e a minha mãe assim. Aí ele vai embora. Chega outro. E vocês têm que desfazer tudo o que fizeram. As ordens do primeiro. Sim. Porque emocionalmente essas pessoas estão abaladas também. Então assim. Colocar uma sonda de alimentação. Eu aceito. O outro não aceita. É vantagem. Não é vantagem. Mas aí é assim, né? Onde entra a sonda de alimentação. Não, eu só dei um exemplo no caso. Mas eles têm muitos casos. Assim, Suzy. Eles vêm. Eles dão a opinião deles. E saem. E quem fica lá? A cuidadora. Então teve momentos que os meus filhos me disseram. Mãe, para com tudo. Porque eu chegava em casa. Eu jogava todo aquele estresse. Eu brigava com os meus filhos em casa. Por tudo que eu passei cuidando desse vô. Pelo desentendimento da família. Por falta de amor. Da família com o vô. Então é muito difícil para nós. Ter que trabalhar com certos seres humanos. Se dá para dizer que são seres humanos, né? Eu tenho um médico na família. Ele é filho da minha prima. Às vezes eu chamo de prima. Às vezes de sobrinho, né? E ele é intensivista. Especializado em tratamento paliativo. E terminou um curso de extensão, eu acho, agora. Não faz muito sobre luto. Então, assim, é o finalzinho, finalzinho, finalzinho da vida que ele conhece. Então, ele relata às vezes. Eu pretendo trazê-lo aqui ainda no programa. Mas, assim, as coisas foram se enrolando, se enrolando, se enrolando. E hoje ele cuida de... De covid, né? Sim. Tá em Porto Alegre com muitos casos, infelizmente. Mas, assim, se Deus quiser ainda, a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele aqui. E ele me relata muito o cuidado das cuidadoras. Porque eles conhecem os bastidores quando tem os familiares longe, né? Quando tem... Eles sabem o cuidado que os cuidadores estão tendo no hospital com esses vovôs e essas vovós, né? Também. E tem muito, muito... Muita gente boa. Muita gente humana. E ele sabe que ele conta, assim, profissionais muito bons, né? E ele é uma pessoa muito discreta. Então, ele não cita nunca os ruins, né? Mas como ele fala muito nos bons, ainda tem muita gente, né? Sabe que quando meus filhos me pediram isso, eu disse, eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar ele. Porque eu via que ele só tinha a mim naquela hora. E realmente ele só tinha eu. Só a Mari, a mãe, que ele me chamava de mãe. Tanto é que eu levei para o hospital, eu fiquei até o último minuto lá com ele. Então, assim, é uma profissão. Na época, o dia do velório, o Padre Paulo me chamou. Me fez uma homenagem muito bonita. Porque ele ia todos os meses fazer visitas. E ele via o que eu passava lá dentro. E ele me disse que a gente que é cuidadora, as cuidadoras, os cuidadores, nós somos muito abençoados por Deus. Enviados de Deus, eu diria, né? É, também. Enviados de Deus. Por ter esse amor, esse carinho pelas pessoas que estão ali enfermas, que já não conseguem te defender mais. É a mesma coisa de falar num técnico de enfermagem, não é um enfermeiro? Não. Não. Faz tudo o que faz um enfermeiro. Só não pode ser chamado de enfermeiro. Não pode ser chamado de enfermeiro. O enfermeiro não é médico. Faz tudo o que faz um médico. Mas não pode ser chamado de médico. Sim. Então, assim, às vezes, a parte burocrática, a hierarquia social acaba prejudicando. Vocês não são enfermeiros. Mas fazem a maior parte do que o enfermeiro faria, né? Sim. Vocês, pelo olhar, descobrem se tem febre, se tem dor. Como tu disse, quando se trata de que nem uma criança, né? É. E tem um lado, como é que eu vou te dizer? A parte ruim do trabalho, a parte, como é que vocês entram numa família? E eu tô falando, assim, ó, de situações que eu gostaria que vocês fossem bem francas, sabe? Assim, ó, vocês chegaram hoje contratados de uma família e vocês vão pegar um senhor, mais delicado ainda, né? Vão trocar a fralda de uma pessoa, assim, ó, cheia de cocô que vocês até ontem não conheciam. Não conhecia. Como é que, 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 como é que é, sabe? Pra vocês. Outra coisa que eu acho muito delicada é, assim, esse senhor, às vezes, ele está consciente. Ele tem um problema físico que não pode se mover e tem que usar uma fralda. Aí ele está consciente, né? Então, como é que é chegar e, 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 porque deve ser um constrangimento também pra esse senhor. Imagina eu o lugar da pessoa doente, né? Aham. Então, assim, é tudo tão delicado, tudo envolve tanto sentimento, tanta destreza na hora de vocês ter que, que, que resolver aquele assunto emocionalmente abalado, né? Não é uma situação comum. Então, a primeira coisa que eu faço é chegar, conversar, passar um certo conforto, uma paz, um amor, um carinho pra essa pessoa, né? Pra camado, que não seja camado também, pra ele ir pegando uma confiança em mim e depois tudo vai acontecendo naturalmente, deixa tranquilo, até hoje nunca peguei nenhum, não, não vai me trocar, não. Tranquilo, confiei em ti, gostei de ti e acontece. É isso que eu queria saber, é transmitir aquela confiança. A confiança na chegada, né? E a aceitação deles. E eles aceitarem, né? Porque tem uns que eu vou dizer assim, ó, eles são muito brutos. Eles foram criados brutos. Uhum. E hoje, na idade que eles têm, eles continuam brutos. Porque pra eles... Como é que vai consertar uma pessoa que, que é da cultura, né? A pessoa tem esses brutos que eu falo, eles são assim, ó, não quero, não vou deixar, mas no fim ainda eles deixam, mas eles deixam com brutalidade. Uhum. A resistência? Eles resistem. Quando vocês falaram o peso, eu até lembrei assim, sabe? O peso é um, a luta contra, dobra o peso, né? Porque a maioria desse pessoal de idade, eu peguei um só. Que, na verdade, o que que aconteceu com ele? Ele não aceitava ter ficado doente. Uhum. Então, por não aceitar, ele era mais bruto pra gente fazer as coisas, porque ele queria, ele se fazer. Mas ele não tinha condições de fazer, ele não sabia mais trocar uma fralda, ele não conseguia fazer barba e ele não aceitava a gente fazer. O simples ato de fazer uma barba, às vezes, né? Tem uns que são bem bruto, mas tem uns assim, ó, que são, meu Deus, são um anjo na mão da gente. São um anjo. Tudo que tu falasse, tu disser, pra eles tudo é assim, tudo que tu disser pra eles é assim. Porque a pessoa inconsciente seria mais fácil de cuidar, né? Do que o acamado consciente. Mas tem aquele que é bem consciente, que não aceita nada. Isso tudo é o gênio deles, não tem como a gente mudar o jeito deles. E acabar se adaptando com, aí tu te envolve. A gente tem que, na verdade, a gente tem que aceitar a vida deles. Do jeito que eles são. Claro que tem horas que a gente até embrabece também, porque tem coisas que tu tá fazendo aí. E tu tem que fazer, e no meio do que tu tá fazendo, eles tão te interrompendo. E tu tem que fazer aquilo. Sabe? Mas não é assim, não é, aí tu embrabece porque... Não é uma briga com eles. Não é uma raiva. É que nem uma enfermeira. Uma enfermeira vai fazer uma injeção, o paciente não deixa, ela vai chamar alguém pra ajudar. Sabe? Não é aquela coisa assim, aí eu vou fazer, eu vou te amarar, eu vou te prender. Porque, sabe, é uma coisa que a gente, na nossa profissão, é que nem tu disse, médica, enfermeira, a gente é obrigada a fazer aquilo na pessoa, a gente não tem como não fazer. É a mesma coisa que a criança que tem que tomar o remédio a mais, a vacina, precisa. Precisa. Eles não entendem mesmo, atravessar a vida, mas precisa. Eu nunca peguei os meus, nunca peguei nenhum, assim. Eu tô passando isso aí, eu tô passando com a minha mãe. Curias, a hora passa muito rápido, mas antes de terminar o programa, que já tá esgotando o prazo, eu gostaria de levantar um assunto. Tu falaste bastante, a Marilda falou, a Rita também acompanha, parte religiosa, né? Sim, também. Vocês acabam orientando espiritualmente, o final da vida de cada um, a pessoa, eu acredito, né, em Deus, e que existe uma vida após a morte, né? Sim. Isso também, vocês se preparam pra poder orientar a pessoa, preparar espiritualmente essa pessoa pra aceitar a doença, pra aceitar a morte, pra aceitar... Sempre fiz isso, sempre procurei ajuda com as senhoras da igreja, né? Eu recebia visita delas todos os meses, levavam hóstia pros voos que eu cuidei, né? A gente fazia nossas orações, preparando eles, né, pra que a gente não tá... Não vamos ficar aqui pra sempre, todo mundo, nós temos a nossa hora. Tanto é que eu também já tô me preparando, que eu sei que vai chegar... No caso da mãe. No caso da minha mãe, né? Então, eu também sempre preparei os voos que eu cuidei, e procurava também preparar e ajudar a família. E hoje, né, a gente tem bastante ajuda do pessoal da igreja. Eles vão, eles ajudam. Eles procuram, a Rita vai de seguida visitar o Padre Paulo, e a Leandrinha, e a Leandrinha, e a Leandrinha. Esse ano, esse ano aqui, eu não consegui visitar a Leandrinha. Ai, eu sempre procurei. Mas assim, ó, em casa, a avó que eu cuido hoje, a gente, ela areza, eu vejo ela arezar. Sabe? Só que eu não me envolvo, cara, só que ela tem os livrinhos de canção dela, mas eu não me envolvo. A hora que ela tá arezando, ela areza. A minha, a hora da minha oração, né, é a minha. A dela, eu deixo pra ela. Mas, a gente frequentava bastante igreja, né? A igreja católica, nós tínhamos dias pra ir, era todos os dias de meio-dia, na quarta e na sexta. Ela ficava até sem comer pra ir na missa. Era um evento social, né? Adeus o livre. Ela não esquecia o dia das missas dela. Então, eu imagino, nesse isolamento, o sofrimento desses vovôs e dessas vovós na situação, né? Eu tô evitando, assim, ó, todos os programas, eu acabo dando exemplos meus. Eu tô evitando dar exemplos meus pra não acabar chorando aqui com vocês. Porque, assim, eu tenho uma vítima em casa, hoje eu tenho uma vítima em casa do isolamento social. Porque era tão serelepe, tão serelepe, né? Que, assim, a tristeza acabou adoecendo muita gente de idade. A minha não chegou a esse ponto. A minha ainda, ela... Mas... É bem mais nova também, né? Que a minha mãe... Mas, a minha tá com o novo, vai lá no 92. Sabem o que que eu li? Eu não sei se vocês vão concordar e eu gostaria de... Diz que, com o Covid-19, muita gente na Europa, principalmente idosos, faleceram. E essas crianças que estão nascendo hoje, serão crianças sem memória. Porque a convivência do vovô contando coisas de antigamente pras crianças que estão nascendo agora, pros netinhos mais novinhos, sabe? Isso... É muita gente que morreu dessa idade. E que não vão contar pros netinhos, sabe? Então, assim, essas crianças vão crescer sem memória. Porque a memória dos avós, eles não vão levar. Não tão convivendo. Então, a seriedade do problema não é só. Sabe? As consequências dessa doença, a gente vai sofrer muito ainda, sabe? Daqui a anos. E eu vou pedir assim pra vocês, ó. Pelo tempo que eu sou cuidadora, antes de você chegar assim, ó. As histórias desses voos são lindas. São. São, né? São muito lindas. Gente, eu não sou criança. Mas se eu pegar um vovô pra me contar a história, eu passo o dia inteiro escutando ele me contar as histórias da vida dele. E coisa que hoje, não importa a nossa idade, ninguém faz o que ele fizer. Ninguém, ninguém, ninguém faz o que ele fizer na vida. Eu fico abobalhada quando eu vi histórias da minha mãe e que me dava nó em pingo d'água, sabe? De tão malanda, de tão ligeira até hoje, sabe? Mas, assim, eu agradeço demais vocês. Eu acho que o programa é muito pouco, a gente vai ter oportunidade, sabe? Mas eu acho que é um assunto muito importante pras pessoas prestarem atenção nos vovôs e nas vovós. Quando as pessoas tão dizendo na televisão, os médicos, o pessoal da saúde, cuidem dos seus vovôs e das suas vovós no isolamento. É pra cuidar a relíquia que cada um tem em casa. É dar atenção, conversar. Eu não egoiço. Sabe, eu digo assim, ó. Os voos de hoje, tem muita gente até que falou, nossa, eu achei o programa medalhado. Mas os voos de hoje são as esmeraldas de antigamente. São uma coisa que o dia que a gente perder, eles fazem tanta falta. Nem que seja por uma canja que eles fazem e a gente não sabe fazer. Um doce de uva, de figo que eles fazem. Uma receita que vai com eles. Aí um bolo, sabe? Tudo isso vai com eles. A gente até faz, mas não tem o mesmo sabor. Não tem o mesmo gosto. Por isso que eu digo, a gente perde uma pedra rara na vida. Quando a gente perde os voos da gente. Então o depoimento de vocês, por menor que tenha sido hoje, eu agradeço demais. A Marilda, a Rita. Mas é um apelo pro pessoal prestar atenção pro vovô e pra vovó que vocês têm em casa. Na situação que a gente tá vivendo hoje. E, gurias, eu termino sempre o programa. Rita e Marilda. Eu gostaria que vocês, a gente vai terminar batendo palmas, tá? E eu convido vocês assim, ó. A quem tu dedica as tuas palmas de hoje, Rita? Na verdade, as minhas palmas de hoje eu vou dedicar pela minha própria família, né? Que são quem me apoiam nessa profissão que eu escolhi pra mim. Porque assim, ó. Minhas filhas, elas me apoiam. Mas elas não vão fazer o que eu faço. Mas elas te respeitam o que você adianta? Não, elas me... Se eu disser assim pra qualquer uma delas, o guri não, mas as gurias sim. Ó, vocês me ajudam a trocar tal pessoa. Se elas puder, elas ajudam. Elas ajudam. Elas se envolvem nos... Sim, pra me ajudar a mim. Por isso que eu dedico as minhas palmas a minha família. E a Marilda? Pra minha mãe. Que está... Que está acamada. Que é a tua atual paciente. É. E me preparando, que eu sei que logo Deus vai levar ela, né? E por eu ser... E pela vida que ela viveu, ela me dá essas palmas. Por eu ser a pessoa que eu sou hoje, ter aprendido tudo que eu aprendi, as minhas palmas hoje. Eu aprendi, eu sou o que eu sou graças a ela. Então, minhas palmas hoje vai pra minha mãezinha. Então, assim, pra mãe da Marilda, pros familiares da Rita. E a vocês duas, muito obrigada pela presença de vocês. E a nossa salva de palmas. E eu agradeço. Eu te agradeço.